mais um game na tablet games apresentando ultradario mais um clone dos joguinhos do maria esse é clone mesmo ultradario, vamos lá se quer desligar o som ou a musica então play que lindo né vamos no ar aqui que eu já fui ai mostra os comandos básicos como se fosse o controle aqui do nintendim tudo tranquilo aqui a jogabilidade é inferior a do maria aqui ele pede que você aperta select não só pra aparecer essas placas que tem em inglês hein não serve pra não start e pausa você aperte start é normal continue o A e o B e o B ele tá tirando já não sei parece uma cebola e o B pra tirar não tem botão de correr aqui eu já tô grande é que ele fica menor eu já tô com peguei uma flor de fogo parecido eu já tô grande bem copia mesmo do Mario original mas a jogabilidade ficou um pouco inferior a do Mario não tá a mesma coisa quando vocês jogarem sentir os controles vocês vão perceber que o do Mario ainda é um pouco superior a jogabilidade ele é mais ágil joguinho bom gráfico simples baseado no Mario ai é só apertar pra baixo que você tem que continuar com essa opção de entrar no scan aqui foi de fogo que a gente vai pegar entra de novo pra sair aí aí o Tartarico continua doendo jeito você toca melhor vai pros lados telefone de novo esqueço de desligar esse telefone quando eu tô fazendo os vídeos aqui da Tartgames eu já atendei aí fazinha curta gráficos legais lembra o Mario né na verdade o Mario do Nintendinho bem legal pra quem gosta de do Mario jogos parecidos esse aqui é uma boa a jogabilidade dele ficou quase igual a do original do Mario mas ainda o do Mario ainda é mais ágil ainda é um pouquinho melhor mas é muito bom pra passar o tempo ficou perfeito o joystick que puseram embaixo dá uma jogabilidade ótima ficou muito bom nota 10 parabéns pra quem fez esse jogo tá gratuito no Google Play pra quem é fã quiser aproveitar curtir um pouco dá pra passar a hora jogando ele bem divertido então né fico por aqui mais um vídeo na Tablet Games tchau tchau